Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Mano, hoje é vídeo de dicas de câmbio manual com embreagem. A gente vai falar sobre a transmissão original, a diferença com a transmissão de corrida, a forma que o jogo quer que você troque a marcha e a forma que o pessoal tá trocando a marcha, como você aprende a jogar com câmbio manual e manual com embreagem, e se vale a pena ou não utilizar o câmbio manual com embreagem, beleza? Lembrando que esse é o segundo vídeo da nossa lista de dicas, que eu vou trazer uma série de dicas do Forza Motor Esporte aqui pro canal, então já se inscreva pra você não perder nada, e dependendo da data que você tá assistindo esse vídeo, dá uma olhada na lista de dicas do Forza Motor Esporte que eu vou deixar na descrição. Então beleza, mano, vamos entrar aqui na aba de corrida, a gente vai entrar aqui no modo rivais. Esse carro nosso, ele tá na classe D, então eu vou entrar na classe D, eu vou escolher a pista Racone, pode ser Racone. Mano, agora a ideia dos desenvolvedores é a seguinte, que até o pessoal fala que é bem mais real, e realmente é, né? Primeiramente, você tá acelerando o carro, quando você vai trocar a marcha, você aperta a embreagem e solta o acelerador, passa a marcha, aí sim que você vai soltar a embreagem e acelerar de novo. Quer ver, ó? Vou acelerar o carro, aí ele vai pedir pra trocar a marcha, eu seguro a embreagem, passa a marcha e acelero de novo. Segura a embreagem, passa a marcha e acelero de novo. Toda vez que eu apertar a embreagem, eu tenho que soltar o acelerador, passa a marcha, solta a embreagem e acelero. É dessa forma. Antes não. Antes a gente dava um toque nos dois ao mesmo tempo, tá? E redução de marcha também, tem que apertar a embreagem, reduzir a marcha e soltar a embreagem agora. Não é igual antes, tá? Principalmente, tá? Presta atenção, principalmente se você estiver jogando no modo simulação. A ideia dos desenvolvedores é essa, tá? Olha só. Tá acelerando? Vai pedir marcha? Aperta a embreagem, solta o acelerador, passa a marcha e acelera de novo. Olha só, eu vou te mostrar aqui a configuração do meu controle, tá? Pra aumentar a marcha, eu utilizo o botão B. E pra diminuir a marcha, eu utilizo o botão X. E a embreagem é o botão A. Fica muito fácil no meu ponto de vista. Tem um pessoal que gosta de utilizar a embreagem no botão RB. Eu já prefiro nessa configuração. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre configuração do controle. Se você não viu, dá uma olhada aí depois. Depois, nos forças anteriores, a gente só dava um toquezinho nos dois botões, entendeu? Por exemplo, pra subir marcha, eu só apertava o botão A e o botão de subir a marcha ao mesmo tempo. E pra reduzir a marcha, do mesmo jeito. Era instantânea a troca de marcha. E hoje, como você viu anteriormente, tá diferente. Vou te mostrar como tá hoje se você fizer, igual a gente fazia antes, de apertar os dois ao mesmo tempo rápido. Tá vendo que a marcha dá um corte de giro estranho, ó? Parece que eu nem estou utilizando a embreagem. Por quê? Eu tô apertando a embreagem muito rápido. E agora ele exige uma certa suavidade. Primeiro eu aperto a embreagem. Depois que eu passo a marcha, que eu solto a embreagem. E isso sem tocar no acelerador. Pelo menos na teoria, é assim que funciona. Calma aí que eu vou te mostrar como que o pessoal tá fazendo hoje. Na redução de marcha também, principalmente se você estiver jogando com simulação de dano, tá? Pra você não estragar sua transmissão, você tem que apertar a embreagem primeiro. Reduzir a marcha, soltar a embreagem, tá vendo? Tem que ser nessa sequência. Se você não quer estragar sua transmissão em uma corrida que você colocou com simulação de dano. Mano, eu tava conversando com alguns jogadores. E eles disseram pra mim que não tem necessidade de tirar o dedo do acelerador. Se você estiver jogando num modo onde não tem simulação de dano, tá? Modo online não tem simulação de dano. Só combustível e pneu. E só no modo campanha você pode colocar a simulação de dano. Aí você tem que utilizar a outra forma que eu te mostrei. Vou te dar um exemplo agora. Eu vou entrar no modo rivais na classe D. No circuito de raccone. No circuito de raccone eu vou escolher esse traçado aqui que eu nunca andei. E vou selecionar o mesmo carro. Eu mandei pular a volta porque eu quero dar uma volta aqui do modo tradicional que o pessoal pede, né? Que é o modo mais simulação, né? Que é você tirar o dedo do acelerador, apertar a embreagem, joga a marcha e acelera novamente. Que é a forma que é bem mais simulada, né? Isso aqui é a forma real, né? Realmente é. Aqui, ó, redução de marcha. Eu vou esperar ele pedir pra me reduzir, tá? Porque se eu reduzir de uma vez só, ele vai jogar a traseira na hora, tá? Então, tem que saber até o momento exato de redução de marcha. Vou passar a marcha da forma correta aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a forma que eles pedem, né? Que é o... É mais simulador do que muitos simuladores aí, tá? Até mesmo o Gran Turismo não precisa fazer esse malabarismo todo aqui pra trocar a marcha não, tá? Então, a gente vai andar dessa forma aqui que ele tá pedindo, tá? Vou reduzir aqui, ó. Da forma correta, de um jeito que eu não estrago a transmissão, tá? Essa forma aqui, o pessoal, muita gente torceu o nariz, né? Mas isso aqui é mais real. É mais real. Vou reduzir aqui, ó. Tá vendo? Transmissão tá inteira. Aqui, eu errei, né? Que eu não tiro o dedo do acelerador, né? Tem que tirar o dedo do acelerador, trocar a marcha e passar. Ali eu roubei, tá? Vamos lá, ó. Tô acelerando aqui de boa. Vamos fechar essa volta. Essa pista aqui é bem pequena. É só como título de exemplo, tá? A gente vai fazer da outra forma que o pessoal tá pedindo. Que o pessoal tá utilizando hoje, né? Que amenizou aí esse problema que a gente tem que reduzir, né? Apertar aqui e acelerar de novo. É meio... É tipo assim, é começar tudo de novo, né? No força. Porque todos os forças a gente não faz isso. E agora tem que apertar a embreagem, passar a marcha e acelerar. Ficou... Fica um pouquinho mais lento, né? Se você perceber aí. Beleza, vamos fechar a volta aqui. Fechamos. Vou apertar o Start, tá? Vou terminar aqui, ó. Sempre que você estiver treinando, virou uma volta legal, termina o evento. Vem aqui em Resultado da Corrida. Principalmente se você virou uma volta limpa. Aperta o botão RB aqui pra vir amigos. Seleciona o seu fantasma. Clica nele. Defina seu fantasma como rival. Porque você vai sempre bater o tempo do seu fantasma, tá? Vou clicar aqui. Pronto. Eu volto. E vou aqui de novo. Desafiar o próximo rival. Agora eu pulei a volta. Por quê? Nós vamos fazer do jeito que a galera tá fazendo hoje. Que se você analisar o modo rivais, os Proplay estão fazendo. Eles não estão tirando o dedo do acelerador, não, tá? Porque aqui não tem modo simulador de dano. Até a redução de marcha aqui eu posso dar um toquezinho, ó. Principalmente quando eu solto o acelerador, tá? Você viu que eu reduzi bem antes do carro pedir. Ele ficou maluco, né? Então é só na hora que ele pede, tá? Olha só. Eu não vou tirar o dedo do acelerador, mas eu vou fazer aquele esquema de segurar a embreagem primeiro, ó. Tá vendo? Eu segurei a embreagem primeiro e passei a marcha depois. Tem que ter essa sequência. Não dá pra gente apertar os dois ao mesmo tempo. Rapidão não, tá? Redução de marcha, ó. Tá vendo? Eu reduzi a marcha aqui. Só encostei o dedo no acelerador pro carro não desequilibrar. Na redução de marcha. Você tá vendo aqui que eu já tenho vantagem, né? Já tenho vantagem aqui fazendo dessa forma aqui, ó. Eu aperto a embreagem e passo a marcha rapidão, mas não pode ser instantâneo, tá? Que nem a gente só dava um toquezinho antes, não pode ser não. Agora você tem que segurar a embreagem e passar a marcha depois, ó. Segura a embreagem e passa a marcha. Tá vendo? Segura a embreagem e passa a marcha sem soltar o dedo do acelerador. Olha a diferença de tempo que eu abri aqui. Pelo menos isso aqui já amenizou o nosso problema, né? De tirar o dedo do acelerador, passar a marcha. Isso aqui a gente descobriu depois. A gente viu o pessoal no modo rivais fazendo isso. Aqui eu sei que eu posso reduzir bem depois. Reduzir aqui, ó. Tá vendo que ele ficou mais tranquilo? Ele não ficou doido na redução? Então aqui já dá pra gente ver que em modo onde não tem simulação de dano, a gente pode fazer isso aqui, ó. Tá vendo? A gente pode fazer isso de boa. Eu só não posso dar aquele toquezinho rápido, né? Que a gente fazia antes, né? Assim, ó. Aquele toquezinho não pode, tá? Na redução até que vai, tá vendo, ó? Tá vendo? Eu aperto na redução de marcha, é tipo um ponta-ataco que eu tô fazendo. Na hora que eu reduzo a marcha, eu aperto os três ao mesmo tempo. Acelerador, embreagem e a redução da marcha, né? Tá vendo que esse aqui é só um exemplo. Nosso fantasma aí já foi embora. Então, na hora que você tiver em modo que não tem simulação de dano, você pode apertar a embreagem primeiro, trocar a marcha com o acelerador ativado, ó. Tá vendo? Isso aqui não tem problema nenhum. Nos outros, Forza era mais suave. Mas aqui a gente não perde desempenho fazendo dessa forma, tá? Mas se você tiver simulação de dano, você vai estragar o seu carro, tá? Quem é velho aqui do canal, eu gosto de explicar tudo desde o começo. Depois a gente vai começando a simplificar a coisa. Se você quer treinar nesse modo e você não sabe jogar com câmbio manual embreagem, tem um esquema aqui que pode te ajudar muito, quer ver? Você vai aqui em configuração. Aqui na assistência, você vai deixar o freio totalmente assistido. O jogo vai frear pra você. O acelerador é assistido também, ou seja, o jogo vai acelerar pra você. Direção assistida também. E você vai deixar o câmbio manual com embreagem. Eu vou voltar aqui, vou salvar. Mano, olha só, quem tá acelerando o carro é o jogo, tá? E quem vai controlar ele também é o jogo. Tá vendo que a marcha não passou? Por quê? Aqui quem vai passar a marcha é você. Vou apertar a embreagem, passei a marcha. Vou apertar a embreagem pra passei a marcha, tá? Quem vai frear é o jogo também. Olha só. Aqui eu posso até testar uma redução, aqui não vale a pena, tá vendo? Olha só, ele tá controlando. A única coisa que você vai fazer aqui, se preocupar, é em questão de troca de marcha. Pra você treinar a troca de marcha, você que tá iniciando, ó. Por exemplo, aqui não tem necessidade, porque já já ele vai frear, tá vendo? Já já ele vai frear, ele vai começar a acelerar de novo. Essa curva aqui dá pra ver que é de terceira, né? Que o carro tá ali na casa de 5, 6 mil giros. Aqui ele vai pedir marcha, ó. Aperta a embreagem, passa a marcha e vai. Tá vendo? Quem tá controlando aqui o tudo é o jogo. Você só vai controlar a questão de desaceleração. Aqui eu acho que não tem necessidade de reduzir. Ali na frente eu acredito que tem a necessidade de reduzir, tá? Então você pode pegar o seu fantasma aqui dessa volta e tentar de novo. Aqui eu vou reduzir aqui, ó. Joguei a terceirinha. Controle de tração ali ativou. Parece que é o controle de tração. Aí eu vou passar aqui de novo, ó. Segura a embreagem e passa a marcha, ó. Vai pedir, ó. Pronto, você só vai fazer isso aqui. Eu só quero que você faça isso aqui pra você pegar o momento certo. Você tá vendo ali que ele acende uma luzinha. Você pode até ficar olhando assim com a visão pra frente. E quando você vê que a luz ali do velocímetro... Ó, aqui pede a terceira, ó. Aqui pede a terceira. Se você vê que a luz do velocímetro ficou vermelha, ele tá pedindo pra você trocar a marcha. Se você tá jogando no controle do Xbox e você sentir que o controle começou a dar uma certa vibração, é porque ele tá pedindo pra você passar a marcha, tá? Principalmente se você estiver naquele modo onde você tá com total controle do carro. Então eu te mostrei as condições de utilizar uma transmissão original. Como que você deve passar a marcha no modo simulador de dano. É aquele esquema lá que eu te mostrei. Quando não tem simulação de dano, é esse esquema. Se você quiser treinar, eu te mostrei como é que treina com todas as assistências ligadas. Menos o câmbio manual, que é a única coisa que você tem que se preocupar aqui. E se você quiser testar outros tipos de troca de marcha, você pode voltar, ativar o seu fantasma e tentar outros tipos pra você ver se você fica na frente dele. Então é um modo muito bom pra você treinar. Mano, agora eu tenho uma ótima notícia e tem outra dica que eu vou trazer pra você aí, tá? Um aumento exato de troca de marcha. Se você colocar uma transmissão de corrida aqui no carro, você não precisa se preocupar com nada que a gente falou no passado. Só que pra você colocar uma transmissão de corrida no carro, ele tem que chegar no nível 9. É por isso que eu gosto de upar o carro até o nível 9, nível 15, no modo rivais, antes de entrar no modo campanha. Pra mim não ficar com aquela coisa de aperta a embreagem primeiro, solta o acelerador, passa a marcha e começa de novo, entendeu? Então se eu vier aqui em Carros, aprimorar e ajustar, vou selecionar minha meca, desempenho. E se eu vir aqui em Conjunto de Transmissão, quando eu estiver no nível 9, eu posso vir aqui em Transmissão e eu posso colocar a transmissão de corrida. Você tá vendo que no ID, o nosso carro é classe D400. Se eu colocar a transmissão, ele vai pra classe C415. Então ela sobe um pouco o nível do carro. Então eu vou colocar a transmissão. Eu vou entrar aqui em Racone, que eu não tenho nenhum tempo registrado na classe C. Mandei iniciar o evento com aquele esquema de assistências ligadas, tá? Eu só vou controlar a troca de marcha. Quer ver o tanto que melhorou, ó? Eu vou passar a marcha aqui, ó, rapidão. Ó, um toquezinho rápido, ó. Tá vendo? Melhorou muito, cara. Olha, não preciso me preocupar em apertar a embreagem primeiro pra depois trocar a marcha. Agora é aquela mesma coisa que a gente tem nos forças anteriores, tá? Depois que você coloca a transmissão de corrida, a troca de marcha é bem mais rápida. Melhora muito, muito. Aqui eu posso reduzir pra segunda, né? Posso jogar a terceira, ó. Tá vendo? Agora melhorou da água pro vinho, cara. Você não precisa se preocupar. Você pode até utilizar... Você pode até utilizar aí um modo simulação de dano com a transmissão de corrida e trocar rapidão. Se eu não quiser utilizar a embreagem, a troca é rápida também, ó. Sem embreagem. Não tô utilizando a embreagem, tá? Mesmo a embreagem ativada aqui, ó. Vou segurar a embreagem pra você ver, ó. Eu segurei a embreagem, o carro morreu, tá vendo? Vou soltar aqui, ó. Ó, a embreagem ativada, tá vendo? Soltei a embreagem pra você ver que eu tô com a embreagem ativada aqui. Eu não vou utilizar a embreagem. Vou trocar a marcha só com o câmbio manual. Só de você utilizar aqui a transmissão de corrida, não vai te nerfar igual antes, tá? Antes o jogo meio que te obrigava a utilizar a transmissão de corrida e mesmo assim usar o câmbio manual com a embreagem. O Chris Eczak disse que agora não nerfa mais. Se o carro tem transmissão de corrida, ele não precisa de embreagem, né? Não faz sentido utilizar a embreagem. Então, colocou a transmissão de corrida, você não precisa nem utilizar a embreagem. A troca de marcha é rápida. Vou reduzir aqui pra terceira, ó. Vou reduzir pra segunda. Aqui não precisou segunda, né? Ó, vou reduzir pra segunda aqui, que aqui é bem lento, ó. Sem utilizar a embreagem. Vou passar sem a embreagem, ó. Tá vendo? Colocou a transmissão de corrida, agora você já pode treinar só com o câmbio manual, sem precisar utilizar a embreagem, tá? Pode ficar tranquilo. Agora, se não tem a transmissão de corrida, aí você tem que utilizar aquela forma anterior. Mano, quando o assunto é troca de marcha, a gente tem vários jogadores com perfis diferentes. Alguns gostam de ser mais perfeccionistas, outros gostam que o jogo avisa eles. Por exemplo, no caso desse carro aqui, quando eu chego no limite, né? Quando ele chega ali no limite de RPM, que é a rotação, o velocímetro fica vermelho, como você tá vendo ali, tá vendo? Quando ele fica vermelho, ele tá indicando. Cara, eu tô chegando no meu limite de rotação, tá? Outra coisa que o jogo avisa é quando ele vai acelerando mais ainda, o controle começa a vibrar. Você escuta até o som do carro, do jeito que fica. Você tá vendo que o motor ali já tá gritando, né? E o controle começa a vibrar. Ou seja, ele tá falando, mano, passa a marcha, tá na hora, tá vendo? Você tem vários indicadores que te avisam o momento certo de troca de marcha. Um é quando o velocímetro começa a ter essa indicação vermelha. Depois, o controle começa a vibrar. Ele tá sinalizando que o motor tá chegando no giro máximo dele. Por quê? Cada carro... Cada carro tem o seu limite de potência, tá? Parece que eu tô na Amazônia, que toda hora parece um papagaio. Cada carro tem o seu limite de potência. Por exemplo, esse carro deve ter 170 cavalos de potência com essa classe. Se você passar do RPM, que é a rotação do motor do carro, a potência começa a cair. Eu vou te dar um exemplo, mas se você quer entender tudo, veja o vídeo mais de uma vez. E deixa o like aí, se você não é inscrito, já se inscreva. Olha só, aqui no Forza, a gente tem a opção de ativar a telemetria. Eu vou apertar a seta pra baixo. E ali no canto, a gente consegue ver o RPM, que o motor tá ligado. Então, ele tá a 800 giros, o motor. E a gente consegue ver a potência desse carro ali embaixo. Vamos ver a potência máxima desse carro aqui, quanto que é. É só você acelerar, se você quiser colocar a quarta marcha e ir acelerando. Mas aqui dá pra gente ver, ó. 175. A potência máxima dele, quer ver? Ele vai bater 175 depois a cair, quer ver, ó. Olha, 140, 175, aí ele cai a potência pra 160. Na hora que o controle começa a dar vibradinha, ele fica 165 e cai a potência pra 160. Ou seja, se a gente trocar a marcha aqui no momento errado, ele perde mais ou menos 10 de potência. Que é uma coisinha que faz a diferença na corrida, tá? Então, eu vou te mostrar aqui na telemetria o que os perfeccionistas fazem. O pessoal anota em qual RPM que a potência cai. É a hora de trocar a marcha. Vamos lá, vou acelerar aqui, ó. Quando ele chegar em 175, é a hora de trocar a marcha. Que é na casa de 7.500 giros, mais ou menos. Repara pra você ver com mais atenção. Na hora que ele bate 170, é na casa de 7.500 giros, mais ou menos, tá vendo? Se eu passar dessa rotação, a potência cai pra 160. Ou seja, ali no velocímetro, dá pra gente ver ali, ó. Tem o número 7, quer dizer que é o 7.000, tá? Então, um pouco mais de 7.000 é a hora de trocar a marcha desse carro. Cada carro tem esse momento, tá? Então, tá vendo, ó. Quando passa de 7.000, eu troco a marcha. Quando chega ali no vermelho, você pode trocar a marcha também, tá? Ele tá indicando pra você, ó, que é a hora de trocar a marcha. Quando o motor começa a vibrar ali, quer dizer que ele já tá bem no limite. Ele já perdeu ali um pouco de potência, tá? Vai ter jogadores com aquela dúvida, né? Qual marcha eu utilizo em determinada curva? Isso vai depender do carro, da potência dele. A maioria dos carros aqui, 90%, o mínimo que a gente utiliza na curva é segunda marcha. Quando é uma curva com mais velocidade, terceira marcha. Você viu que eu fui testar a segunda marcha nesse carro aqui, em determinada curva, e ele cortou o giro. Ou seja, você vai saber praticando, entendendo o carro. É por isso que esse jogo aqui, ele tem um modo onde você vai upando ele, subindo o nível dele, entendendo como que ele funciona. Então, eu recomendo você treinar com o carro. Por exemplo, você tá fazendo o modo campanha? Pega o carro modelo que você vai fazer o modo campanha e vai pro modo rivais. Fazer aquele esquema lá de deixar tudo no automático, o tanto que é legal. E você fica controlando a troca de marcha do carro, beleza? Deixa aí se ficou alguma dúvida. Lembrando que já tem dicas aí no canal de configuração de controle. Eu vou fazer uma lista de dicas e vou colocar na descrição pra você. Então, se você é novo no canal, já se inscreva e não deixa de olhar a lista de dicas do Foza Motor Esporte, beleza? Espero que tenha gostado e até a próxima.